Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta do dia num formato diferente. A Juliana me pediu pra mandar, fazer esse formato, né, que é pras pessoas poderem mandar vídeos e eu poder fazer um comentário em cima do vídeo que a pessoa me mandou. E a Juliana mandou um vídeo hoje do Marechal, basicamente sobre ansiedade, não é ansiedade e separação em si, mas é ansiedade e antecipação pelo dono que chega em casa, né? Então eu vou colocar o vídeo pra vocês verem e eu volto pra comentar aqui pra vocês o que aconteceu, tá? Marechal percebeu o Virgílio lá fora na garagem, foi lá na janela me avisar e agora tá aqui de plantidão na porta. É assim que fica, ó, e sofre. Pra esse motivo que eu quero fazer esse vídeo pra enviar pra tia, Raquel, pra ela ver se ela tem uma solução, um treino, alguma coisa. Ele percebeu que o Virgílio tá mexendo no portão do prédio. Acho que ele sofre muito com o Virgílio, eu não gosto disso. E falo pro Virgílio ignorar ele. Como ele sabe que eu não gosto que ele pule, ele veio pro cantinho dele, tia, Raquel. Vamos lá, Ju. Eu vi o vídeo que você mandou, o que eu vi nesse vídeo aí, tá? Existe um pouco de antecipação e esse alerta do Marechal em relação à chegada do Virgílio. Até aí, normal, tá? Ele não tá pulando, ele não tá latindo, ele não tá arranhando a porta, ele não tá correndo de um lado pro outro, que seriam os sintomas mais comuns que a gente vê quando o cachorro fica extremamente ansioso e agitado com a possível chegada do dono. Porém, o que que eu acho que você pode fazer pra melhorar um pouco mais, tá? A única referência que ele tem no final é quando o Virgílio chega, ele sabe que ele não pode pular, ele vai pro cantinho dele, que é aquele quadradinho lá, que é como se fosse uma caverninha, né? Que é o que simularia o que eu gosto de usar em relação à caixa de transporte. Mas o que que eu faria no seu lugar? Você pode condicionar o seu cachorro com o exercício do place de uma forma mais consistente, ou seja, quando ele começar a praticar o place todos os dias, ele vai começar, você vai começar a entrar na fase de distração, que é justamente você inserir novos estímulos ao redor do exercício pro cachorro entender que ele não pode sair dali, independente do que aconteça ao redor dele. Então, pra quem não sabe o que que é o exercício do place, o exercício do place é um exercício onde a gente condiciona o cachorro a ficar num espaço, numa textura específica, pode ser um tapetinho, uma caminha, um colchonetezinho, o que você quiser. E esse exercício é um exercício de duração. Então, qual que é a diferença do deitar e fica pro place? Duração, tá? Normalmente, quando a gente pede pro cachorro ficar, a gente pede porque a gente vai abrir a porta, porque a gente vai fazer alguma coisa, é uma duração pequena. Quando a gente fala do exercício do place, a gente tá falando de uma duração longa. Tô falando de uma hora, uma hora e meia, e assim vai. Esse é um exercício que tem a maior aplicabilidade hoje dentro do universo urbano, doméstico, real. Muita gente volta pra casa, mora em espaços pequenos, a gente faz coisas dentro de casa que não necessariamente envolvem o cachorro. E às vezes a gente não para pra pensar o que o cachorro precisa fazer, que tipo de orientação ele tem que ter, quando a situação não necessariamente pede a presença ou a participação dele. Isso é o exercício do place, tá? Isso é você condicionar o seu cachorro a ficar naquele quadradinho. Daquele quadrado que eu digo, pode ser a caminha, um tapetinho, um colchonete, o que você quiser. Qual o lance da introdução desse exercício? Eu acho que eu já apresentei pra vocês algumas vezes como ele funciona, mas a primeira sessão desse exercício é pra você ensinar a mecânica do exercício. Então, esse exercício tem que ser apresentado com a guia e coleira. É importante que você tenha a habilidade de intervir, porque muitas vezes o cachorro vai querer sair do lugar, tá? Então, guia, coleira, de preferência, você pode usar uma guia unificada, você pode usar um enforcadorzinho de nela arredondado, você pode fazer com a Prom Color. Quem tem e-color pode fazer com a e-color também, mas com a guia também, porque o cachorro precisa de direção nessa hora. Então, o meu conselho pra você é, Foi legal que você comentou que o seu marido, às vezes, fazia muita festa com ele. Claro que é importante a gente introduzir e mostrar pra todo mundo da família como é que esse exercício vai funcionar. E por que é tão importante a gente advogar pelo cachorro na hora do exercício? Por quê? Fazer festa, olhar, querer e vir mexer no cachorro quando ele tá fazendo o melhor que ele pode pra conter o seu próprio impulso de ir lá e fazer outra escolha, não é justo, tá? Então, eu não sei mais ou menos como é sua rotina, Ju, mas o que eu tentaria fazer com ele? Comece a fazer todo dia esse exercício em situações do seu dia a dia normal, quando você tá só em casa com ele, ou seja, você tá sentado no computador fazendo alguma coisa, traga ele pra cá, ensine a mecânica do exercício primeiro, tá? Vamos voltar pra esse primeiro passo. A mecânica do exercício é pegar o cachorro na guia, trazer até o espaço, quatro patinhas no espaço, marca como um pedacinho da ração do dia, um pedacinho da comida do dia, alguma coisa que o seu cachorro goste muito. Eu, Raquel, gosto de usar a comida do cachorro, tá? Eu não gosto de inserir coisas diferentes, porque eu acho que não tem necessidade. Se você potencializa isso, você divide parte da alimentação do dia no exercício em si. Uma vez que o cachorro entenda como ir pro place, como sair do place, porque a guia vai te ajudar nessas duas coisas, indicar pro cachorro ir pro place, e pra ele sair do place, que é você liberar ele desse comando, né? Que é você chamar ele de volta e falar, vem, quando ele chega até você, ele se paga e libera. Uma vez que você criou a mecânica de ir e vir pro exercício, você vai começar a criar duração, e essa é a parte mais desafiadora pra muita gente, que é manter um cachorro parado no mesmo lugar durante muito tempo. E nessa hora, de novo, a guia vai ser essencial. Você precisa corrigir e pôr o cachorro de volta no lugar, quando ele quiser sair. No início, é um jogo de teadrez, é um jogo de paciência, que você precisa dedicar bastante tempo pra isso. Então, quanto mais você praticar, melhor. Lembrem que todo treinamento de cachorro consiste em repetições. Quanto mais você repete um exercício e termina com sucesso, mais fácil é pro cachorro entender o que você quer dele. E aí é a hora de você começar a inserir estímulos e distrações, coisas diferentes, barulho de campainha, um som da casa, máquina de lavar, o secador de cabelo, abrir e fechar a porta, mexer na chave. Então, tudo isso demanda tempo e repetição. Quanto mais você introduzir isso na vida dele, mais fácil vai ser pra ele entender que ele não precisa intervir. Dizendo tudo isso, eu acho que o que você mostrou no vídeo já não é uma coisa necessariamente ruim, como eu falei no início. Eu acho que a única coisa que tá faltando pra ele é entender aonde que ele tem que ficar e o que que ele precisa fazer na hora que o vigílio chega. Então, se você começar a pôr em prática o PlayStone do dia, você vai começar a apresentar esse exercício pra ele já pelo menos uns 20 minutos antes do seu marido chegar. Pra ele já descompressurizar, ficar mais calmo e quieto quando seu marido entrar em casa, tá? De novo, ele não é um caso drástico, não é tão difícil assim. Essa antecipação que ele tem é só pelo que possivelmente ele vai receber. Então, acho que essa é uma dica pra muitos de vocês que tem essa coisa de compensar a ausência de vocês. Eu não sei se é o caso do vigílio, mas principalmente quando a pessoa passa o dia inteiro fora de casa e quer chegar em casa, quer compensar e ter aquele momento de afeto com o cachorro, você tem que avaliar muito quem é o seu cachorro e até onde o seu cachorro consegue lidar com essa enxurrada de emoção na hora que você chega. Porque isso pode ser justamente o gatilho que faz com que o seu cachorro a longo prazo vá criando essa ansiedade, essa antecipação do que vem depois na hora que você vai chegar, tá? Mas é mais ou menos isso. Eu acho que você até conseguiu criar um condicionamento com ele de não vai pular, você vai pro seu cantinho, ótimo. Se você usa a caixa de transporte, a caixa de transporte seria uma outra alternativa. Você acabou meio que criando uma coisa ali, uma caverninha similar, mas a diferença da caixa de transporte é justamente porque você tem uma porta e você pode impedir o cachorro de fazer essa movimentação toda. Caixa de transporte não é a mesma coisa que o place, tá gente? Place é um exercício quando você está presente, a caixa de transporte é um exercício quando você não necessariamente está presente todas as vezes. Mas eu gosto também de usar a caixa de transporte ao longo do dia, em várias situações específicas, pra deixar o cachorro relaxado em situações que ele não pode intervir. Você pode também alimentar o seu cachorro na caixa de transporte diariamente pra criar uma boa associação. E lembre, a caixa de transporte é um espaço seguro, é um espaço confortável onde o seu cachorro vai descansar, aonde nós também temos que advogar por eles. Ou seja, não é ir lá na caixa de transporte, mexer no cachorro e chamar ele, dar oi, nada disso, tá? É deixar ele relaxar no tempo dele, porque tem várias coisas no dia a dia nosso, aonde o cachorro não necessariamente faz parte. Então, é importante a gente deixar clara essa configuração. E o exercício do place é um exercício pra todas as situações. Você vai, eventualmente, transferir isso pra lá fora, pro mundo lá fora. Quando você for levar seu cachorro pra uma padaria, pra um restaurante, pra casa de um amigo, o seu cachorro tem que deitar no espaço dele, relaxar e coexistir. Existir ao redor das distrações. Não necessariamente engajar com todas elas. Tá bom, Ju? Mas eu acho que é só esse ajuste aí pra você. Me avise se você já começou o exercício, se você tá tendo alguma dificuldade e que você precisa de alguma dica pra continuar isso. Mas eu faria o place mais distante, mais pro centro da sua sala. Quanto mais longe ele ficar da porta, melhor. Quanto mais perto da porta, mais ansioso ele vai ficar. Tá bom? Então, sempre o place, como eu falo, que é um exercício de controle de impulso e respeito de espaço, é o cachorro aprender a controlar o impulso dele e respeitar o espaço. Deixar as pessoas entrarem, saírem ou circularem ao redor dele sem que ele necessariamente precise intervir. Tá bom, Ju? Mas é isso. Se vocês tiverem dúvida em relação a esse tema, deixa aqui nos comentários. Quem quiser mandar vídeo pra eu fazer uma resposta como eu fiz agora da Ju, pode entrar na minha página no Facebook, Educação Canina, manda na mensagem privada o vídeo que vai ser um prazer responder nesse mesmo formato pra todos vocês. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.